Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu pó Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu pó Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo E é no seu colo que afogo a minha sede Quis te pescar, mas caí na sua rede Feita com fios de cabelo emaranhado Moro no mar e hoje sou seu namorado Eu moro no mar e hoje sou seu namorado Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo E é com seu colo que afogo a minha sede Quis te pescar, mas caí na sua rede Feita com fios de cabelo emaranhado Moro no mar e hoje sou seu namorado Eu moro no mar e hoje sou seu namorado Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Oh Janaína, deixa eu dormir no seu colo Obrigado.